Oi gente, meu nome é Juliana Ferraz, sou do canal TPM, por aqui te quero. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma Peach Surrender, mas antes a gente vai fazer um petisco maravilhoso de queijo brie envolto numa massa folhada. Vai ficar delicioso. Eu corto um círculo de massa folhada que seja um pouco maior que a peça de queijo brie. Dispõe o queijo no centro do círculo e volta a põe nas laterais com a sobra de massa. Coloca um pouco de geleia de pimenta e cubra com mais um círculo de massa. Vou apertando as bordas para que não escoa no fio. E depois de fazer o nosso petisco, que ficou maravilhoso, a gente vai fazer um drink com a Absolute, a Peach, que é uma vodka saborizada com pêssegas. Coloca em uma coqueira duas partes de Absolute a Peach. Um pouquinho de xarope de galzéria e suco de laranja. Adiciona umas caipinhas de gelo e mistura bem. Sirva em um copo baixo com gelo e decora com uma framboesa. Terminamos o nosso petisco e ficou muito bom, vocês viram. E o nosso drink também ficou maravilhoso. E é uma ótima opção para você tomar com seus amigos antes de ir para a balada e para as festas. Realmente é muito bom, vale super a pena. Se você gostou e quer ver a receita completa e outros drinks, é só entrar no Instagram Absolute Flavors Book, lá tem essa receita e outras também maravilhosas. Não se esqueça, se beber, beba com moderação, gente, sem enfiar o pé na jaca. Até mais, tchau!